Live Mundial FM Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia dos pais, né? Assim como a gente tem o dia das mães também. E como a gente teve um ano tão complicado, tão difícil, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes eu digo, além de parabenizar os pais por essa responsabilidade, porque você ser pai, você muitas vezes, você traz a responsabilidade de ter um ser sob a sua guarda. A gente dá continuidade às coisas que Deus escolhe pra gente, né? A gente não escolhe o pai que a gente quer, a gente não escolhe a mãe que a gente quer, mas quando a gente quer ser orgulhoso das coisas de Deus, dos planos que Deus tem na nossa vida, nós abraçamos aquilo que Deus escolheu pra gente, né? Que Deus preparou pra que a gente pudesse viver nessa vida. Então, pai, também é sagrado, porque muitas pessoas às vezes tem problema com o pai, deixam as amarguras de lado, deixam as tristezas de lado, né? Muitas vezes a gente tem que deixar as mágoas pra lá, a gente tem que incorporar as bênçãos, a gente precisa incorporar o que é de Deus, e o que é de Deus é você saber que você tem o teu pai que foi escolhido e preparado, a tua mãe que foi escolhida e preparada, teve muita gente que perdeu seus entes queridos, principalmente os pais, com essa pandemia, né? Pessoas que tiveram aí grandes tristezas, amarguras, mas a gente muitas vezes tem que se redimir, tudo tá no plano de Deus, não existe nada, nenhuma folha que caia, que não esteja no plano da espiritualidade, por isso a gente fala tanto do sagrado. A importância de você permitir que Deus trabalhe na sua vida, permitir que o sagrado, aquilo que foi escolhido e preparado pra você, pra que você saiba se resolver, se resolver bem, tirar uma nota 10, né? Aquela nota 10 de saber que você está sabendo lidar com as adversidades, com as dificuldades, muitas vezes, da rejeição, às vezes você fala assim, ai, mas minha família não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, mas gente, a gente não escolheu, a gente foi escolhido para a prova, e nós temos que tirar nota boa, é prova espiritual, é prova de discernimento, é prova muitas vezes de você ser resignado, né? Resignação, aquilo que você aceita sem dor, aquilo que você aceita sem se machucar, se ferir, então eu quero, nesse dia de hoje, parabenizar os pais, né? Parabenizar muito, pra que esses mesmos pais que têm essas responsabilidades tão grandes com os filhos, ou mesmo que não os tenha, mas que os filhos saibam respeitar, e a gente saber que tudo que foi criado nesse plano, né? Tudo que está aqui é do sagrado, então até mesmo o dia do pai, o dia da mãe é do sagrado, nós temos essas datas pra que a gente possa se lembrar, e muitas vezes se libertar também de muitas aflições, se libertar de mágoas, de tristezas, né? Deixar pra lá, né? Você saber que Deus está acima de tudo e de todos, é isso que a gente precisa. Bom, vou fazer aqui uma passagem bíblica, pra gente começar o nosso programa de hoje. Eu estou na live do Facebook, vou atender por lá, deem seus likes, compartilhem, que é importante, né? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeiro João 4, versículo 8. Bom, gente, eu quero só dizer, de novo, né, rapidinho aqui, da minha pré-candidatura, né? Eu tenho a intenção de vir pré-candidato nessas eleições próximas, em missão espiritual, por quê? Acredito que a espiritualidade tem que ser prioridade na nossa vida, e a gente tem que ter gente que acredite nisso também, que acredite que através da espiritualidade nós nos tornamos pessoas melhores, nos transformamos. Tem muitas famílias com problemas em casa, com entes queridos que estão com problemas espirituais, tem muita gente no hospital com problema espiritual, tem muita gente que está usando drogas no CAPS, fazendo tratamento para tirar o vício, ou no AA, no Alcoólatras Anônimos, né? Também estão, e sofre a família inteira. E nós precisamos de amparar essas famílias espiritualmente. Então, São Paulo é uma capital que a gente não tem tempo para nada, a gente aqui vive uma vida muito agitada, né? A gente tem que trabalhar, muitas vezes você esquece de você, você não tem tempo para cuidar um pouco mais de você. Então, São Paulo precisa abraçar, sim, uma causa nobre, que é um hospital espiritual, né? Que a gente trata com a medicina espiritual, aquela que pode agregar diversas religiões, terapias, profissionais preparados, para que a gente possa dar amparo às pessoas, né? Abraçar essas pessoas. Porque muitas vezes elas precisam de amparo, de abraço, elas estão precisando se sentir vivas através daquilo que você fala assim, nossa, tem gente preocupada comigo, tem gente que pode me ajudar. E é isso que a gente precisa. Então, é nessa missão, é por isso, e é essa questão que eu quero estar o tempo todo lidando, e também com a educação. Porque quando a gente aprende logo cedo que a espiritualidade faz parte da nossa vida, a gente sabe lidar melhor com a vida, a gente aprende e cria conceitos para lidar melhor com tudo o que a gente vai precisar, né? A gente precisa de muito mais do que a gente imagina para viver. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.